Bem vindos, aqui estamos nós com Agatha Christie, Hércules Poe, os primeiros casos, novo joguinho, segundo joguinho sobre o arco de poe ro, que estamos jogando aqui no canal, e assim, nós vamos jogar agora o prólogo do jogo, mas ele não vai ser blind, porque eu já joguei esse prólogo no meu canal na roxinha, aliás, vão lá por favor, é Tremor Studio, o nome do canal, com S mudo, Tremor Studio, que, nossa senhora, como tá difícil conseguir 100 seguidores, só precisa 100 seguidores pra ficar feliz, gente, não precisa nem da sub, só isso já vai fazer muito feliz, enfim, e eu gravei lá o prólogo, mas o vídeo acabou se perdendo lá, antes de eu conseguir baixá-lo, mas enfim, é, então assim, esse prólogo não vai ser blind, mas os outros vídeos que eu gravei, que eu consegui, né, gravar direitinho, vão ser, então, vamos lá, sem mais demoras, Vamos ver como é o poe ro novinho, a interpretação, né, desse estúdio, pra um poe ro jovem, Ó, será que é esse aqui, uma baixinha? Na verdade, esse é mais baixo, mas esse é mais... Ah, parabéns, foi recebido no departamento de polícia de Bruxelas, não sei porque tá em inglês, porque lá eles falam francês, Ó, gangue de batedores de carteira, Jovem Poirot fazendo, mostrando o serviço, Ok, olha só, é esse aqui, ó, Ixi, tiroteio na cidade, demonstra o despreparo da polícia e resulta em mortes. Departamento de polícia pede desculpas, como notifica que o policial envolvido desacatou a ordem e agiu sem pensar nas consequências. Putz! a gente morrou promete ser um parcial do seu benefício a decidir quem leva o importante prêmio de melhor jardim da temporada olha só pelo menos fizeram um porro de olhos verdes estranho né o povo fazendo isso passando a mão nos grades eu acho que ele não faria isso mesmo novinho é uma cara estranha eu já sei seu nome tchê tá aqui olha elizabeth prólogo o brasileiro mademoiselle now we are here i must insist on your name before i can continue any further i am officer hercule poirot i am elizabeth but it is the maid servant that we must consider forgive me officer but are you new to the area i stand out so obviously i mean no offense only i have not seen you before this is small town and you learn everyone's faces very quickly very observant of you mademoiselle we i was recently posted here from the city and a good thing i am here now let us get to the bottom of this is madness you speak of okay conversar com os personagens é essencial para renovar provas perguntas básicas são sinalizadas com o ícone usinéu usinéu uau que tutorial perfeito there has been a theft at the house then i am exactly where i should be nespa nespa ok se pode perguntas qualquer ordem ok posso fazer qualquer ordem abrir uma lista de todos os itens roubados it is only one of mademoiselle angeline most valuable bracelets taken from her room then it's safer town is of the utmost importance mhm caso tenha algum suspeitos de quem seria madame van denbosch the lady of the house believes floret is behind it se tem dúvidas i'm afraid i do i know madame is confident of floret's guilt but she wouldn't do such a thing surely a burglar is responsible as mademoiselle believes olha só eu não fiz a pergunta de baixo merci mademoiselle your resistance has been invaluable ok ok começamos então o jogo vai se basear nesse mapa mental né madeline mademoiselle elisabeth acredita que é um ladrão está por trás do aparecimento do bracelete se for esse o caso certamente vai indícios da invasão na propriedade aqui ó ok 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 assim a gente pode subir e descer primeiro a gente vai né primeiro a gente vai né ok ok eu não posso correr não sei porquê afinal o porro quando o jovem corria ele não tinha problema nenhum na perna e aí e aí e aí as brigadas em nomeadas ah as partes de pegar a situação da casa apenas uma volta uma para essa e aí e aí e aí e aí e aí ok olha só e aí e aí e aí e aí e aí o grama do jardim e aí o o gramado encharcado A chuva de hoje de manhã deve ter sido mais forte do que eu imaginava. O invasor certamente deixaria marcas por toda a parte. Agora eu já posso fazer a minha primeira conclusão. Armado, grana encharcada, seria isso aqui. Agora eu posso fazer um link para o que eu acho mais óbvio. Isso vai se tornar uma coisa que vai me irritar um pouquinho. Principalmente quando vocês forem ver os próximos vídeos. Que às vezes você tem que fazer uma coisa tão óbvia. Tipo gramado encharcado, pegadas em lameladas. Ok, já entendi. Mas não, você tem que fazer o link antes de prosseguir com a investigação. Você não pode ir além. Você falar que vai ter algumas bolinhas com a mesma informação. Tipo pegadas em lameladas, pegadas, lama. Aí você não sabe qual que você tem que ligar, por exemplo, gramado encharcado. Esse é o meu único revés com esse jogo. Porque de tudo mais ele tem uma historinha interessante. Mas esse sisteminha aqui foi a minha diferença. Mas enfim, estou me adiantando. Vamos lá. As pegadas no caminho são de hoje. Sabe de quem são? Um set must be mine, leaving to find you. The other set must be florets. She was caught in the rain this morning. Você explica as pegadas arrastadas, como se alguém estivesse com o preço. Merci, mademoiselle. Your resistance has been invaluable. Ok. Posso usar o erro o tempo todo. Vai verificar o negócio aqui, as pistas. Agora eu tenho que inspecionar o jardim. Continuar encontrando provas. É bem simples. É bem de boa. Impossível chegar até lá sem ajuda. A escada logo embaixo não parece ser segura para você usar. Treliça com era. Poderia ter subido? Ninguém cuida desta era já faz algum tempo. Nem foi tocada, pelo visto. Senão teria a marca de que alguém tentou subir. Que flores mais lindas. Fico feliz em ver que nenhuma tenha sido danificada. E por que seria? Provavelmente o cara não subiu por aqui. É, só alcança um pedacinho. Pelo estado da escada, não acho que ela aguentaria o meu peso. Talvez um homem mais corajoso do que eu a tenha usado em algum outro lugar, apoiada no telhado. Parece estar emperrada com ferrugem. Pelo tamanho destas teias de aranha, ela não é aberta já faz algum tempo. Talvez vocês tenham sido de outra coisa. Ok, tem até teia de aranha no bairro. Esse aqui eu já vi. E tá sendo uma foca. Um trecho tocante retirado da obra Romeu e Julieta, de Shakespeare. Detalhado com maestria e uma foca. Ao final da dança tentarei tocar sua mão, mas assim purificar a minha. Meu coração amou até agora? Não, juram meus olhos. Até esta noite eu não conhecia a verdadeira beleza. É óbvio, você tinha só 15 ou 16 anos, Romeu. E a Julieta tinha 13. Óbvio que você não tinha se apaixonado ainda, não tinha visto o tamanho a beleza, bababá, pipipi. Óbvio que vocês eram adolescentes. Não há sinal de arrombamento, vai entrar a força. Aqui, grama alto. Não há sinal de grama pisada. É uma pena ver um gramado deste tão mal piso. Pelo menos ninguém pisa na grama. Ok, já falei, já ampliou tudo aqui, deixa eu ver. Ah, tem correntinhas ali, ó. Investiga a propriedade, vamos ver as correntinhas. Lateral. Porta lateral, escada de madeira, porta entrada, janela aberta. Bom, janela e escada. Ok, porra, não precisa ser tão metida assim só porque você fez uma conclusão lógica. Não encontrei forma prática ou lógica de alguém alcançar a janela. Talvez haja uma outra maneira. Houve um acesso por escudo. Ninguém entrou nem na porta de entrada, nem na porta lateral. Nenhuma das portas externas que estão danificadas ou apresentam sinais de um visitante indesejado. Ok. Nenhum arrombamento e nenhum acesso por escada. Nenhum diria um acessão de sorte. Nossa! Eu diria um momento de geniose. Menos, porra, menos! Não consegui encontrar sinais de entrada ilegal na casa. Será que encontraram indícios de invasão em algum outro lugar da propriedade? Tá. Ok. Cara, na primeira vez que eu joguei, deu trabalho essas bolinhas porque eu tava achando que tá... As duas coisas óbvias, as duas portas... Não é isso que o jogo tá querendo que eu descubra, né? Porque é óbvio. Tipo, não, o jogo quer que eu faça as ligações óbvias. Beleza. Não pude evitar de notar que o gramado está bem descuidado. Não tem jardineiro? Sem um jardineiro presente, ninguém estava cuidando do gramado esta manhã. Não há sinal de que alguém tenha usado o caminho para aqui. Tá. Então não havia um jardineiro pra dar uma olhada nas coisas. Opa, tem mais coisa pra investigar. Cadê? O intruso não cruzou o gramado. Não usou a pequena trilha, nem cruzou o gramado. As peças do puzzle estão finalmente se juntando. Magnifique. Magnifique. Sem sinais óbvios de invasão e roubo. Talvez eu devesse investigar as pessoas da casa. Esse não é o começo que imaginei. Não há nenhum sinal de intruso aqui. Algo não me cheira bem. Devo me manter vigilante e não perder a cabeça. Agora vamos... Ok, vou conversar com a moça. Respeito que alguém dentro da casa não ficará tão contente assim. E a verdade, acho que ninguém vai ficar, porro. Presumo que essa seja a senhora da casa. Ela tem uma presença muito forte. Pelo que Mademoiselle Elizabeth diz, é melhor não ter ela como inimiga. Devo conversar com a madame antes de começar minhas buscas. Cassandra! Foi informado que um bracelete está desaparecendo. Você compreende corretamente. É o bracelete da minha filha. É uma pedaço muito caro. E valiosa para a sua filha, sem dúvida. Foi um dono. Sim, foi do seu antigo pai, meu marido, o Viscount. E não foi morto. Foi roubado. Eu não acredito assim. Eu sei que isso. Foi o Floret, o servidor de maio. Eu sabia que eu não podia confiar em ela. E por que isso? Porque eu não. Eu não preciso explicar a minha própria. Especialmente para um policial descoberto. Mas ela não acredita que alguém invadiu a casa? Não seja ridícula. Eu te disse quem é culpado. Se fosse um descoberto, provavelmente seria o seu trabalho de evitar elas. Se fosse o caso, claro, madame. Mesmo que eu não posso predicar o movimento do burguero. Talvez então você me provee certo. E você não é o profissional que eu requer. Ah tá, eu tenho que ser vidente também? Nunca conheci alguém tão inflexivo a ponto de desprezar a ajuda policial. A insistência dela em acusar a criada é questionável. Deve haver mais por trás dessa história e meu dever de descobrir o que é. Óbvio. Obrigada, madame. Você foi... O mais... O mais... O mais... O mais... Ok, novo mapa mental desbloqueado. Madame von der Broth, a vaca, não hesitou ao acusar a criada Florette. Fique imaginando se não há algo por trás dessa acusação repentina. Ok, deixa eu ver o salão. Qualquer vez que você encontrar um novo personagem, você pode visualizar ele em F. Ok. Tá. Ok. Ok. Então vamos lá. Coleção de livros. Alguns dos maiores autores e romances da história. Para o Corro. Está trancado. Escuto alguém chorando lá dentro. Pelo visto, madame resolveu fazer justiça com as próprias mãos. O símbolo de uma rosa com uma flecha decora a porta. Talvez o indício de amor proibido. Vamos, minhas pequenas células cinzentas. Vamos resolver esse mistério. Esse aqui também está trancado. Cozinha não é essencial para mim. Ah, ok. Calma, não vou subir escada ainda. Várias obras de arte foram empacotadas com destino a uma casa de leilões. Presumo que madame esteja por trás disso. Retrato de um cavalheiro. Um retrato impressionante, devo dizer. Impressionante nada. Telefone. Parece que não está funcionando. Por que uma casa desse tamanho não teria um telefone que funcione? Porque eles são pobres. Eles estão vendendo as coisas deles. Nada em particular me chama atenção olhando para o casaco. Mas o que é isso no bolso? Escondido dentro do bolso do casaco, embora simples, ainda é uma bela joia. Teria algum significado especial? Nossa, é uma aliança. E eu vou pegando assim na mão grande. Que bom que ela está de costas. O banheiro não é essencial para a minha atual investigação. Quadro desaparecido? Está claro que havia algo pendurado aqui antes. Teria sido roubado? Nossa, tem uma manchona aqui. Essa deve ser a cena do crime. Estava esperando encontrar pistas. Não aquela que eu acredito ser a filha. Só posso torcer para que ela não tenha alterado a cena do crime. Well, shit. Deixa eu falar com ela. Angeline. O que você acha que você está fazendo aqui? Quem você deixou? Calma a boca. Sou policial. Mademoiselle Angeline, eu presumo. Permita-me me apresentar a minha própria. Eu sou o Oficial Hercule Poirot. Um Oficial do Direito? Mas o que você está fazendo aqui? Não precisa estar procurando o burguer? O seu brancelete está perdendo. É só correto. Eu falo com todos os membros da casa e investigo a cena do crime. Parece que ninguém quer que o arroz investigue, né? Um brancelete está perdendo o meu brancelete esta manhã. Mesmo que é claro que alguém está rompendo, a mamãe não se esqueceu de ouvir e blanda a Florette. Você parece muito convencido que foi tomado por alguém de fora da casa. Minha janela foi aberta quando eu voltava. Como você pode expandir isso? Bracelete. É maravilhoso. É de grande valor. O dinheiro não era objeto para o pai. Para colocar no seguro não adianta nada. Porque o negócio perdeu. O valor sentimental perdeu também. Porque o dinheiro não vai cobrir a peça. Eles vão trazer a peça que você tem o valor sentimental ligado de volta. Estranho, né? É. Eu estava comendo quando eu estava no café com a Elisabeth. Ela estava com o dia todo o dia. Mademoiselle Elisabeth estava com você até você descobriu que o brancelete estava missing? Ela estava. Ela me acionou mais tarde do que o tempo. Eu me despeciou e me vestí, e voltamos para o café de aluguel. Para o café. Você foi de grande ajuda para o meu trabalho, mademoiselle. Eu vou fazer tudo que eu puder para encontrar o culpito e retorne seu bricoletinho. O cavaleiro na foto é o mesmo do quadro corredor. A julgar pelo vidro quebrado, ele deve ter sido derrubado recentemente. Ué, tirou uma foto do quadro pintado? Porque o que devia estar lá embaixo seria uma pintura, né? E ainda está virada, né? Está espelhada. The fuck? Algum motivo estranho não foi devolvido ao suporte. Em uma das extremidades há um gancho para o que mais pode ser usado. Caixa de joias. Provavelmente era aqui que a peça desaparecida era guardada. Tantas outras joias lindas continuam entocadas. Ah, tem mais joias aqui. Então não foi um simples roubo. A estrutura está visivelmente rachada. Além disso, o trinco interno indica que ela foi aberta por dentro. Com brutalidade, devo dizer. Ok. Alguém sentou a porrada na janela, obviamente com esse atiçador, para dizer que foi arrombamento. Marca de poeira retângulo. É óbvio que algo que esteve aqui por muito tempo foi removido recentemente. Pano de limpeza. Está coberto de um pó preto. Acho seguro presumir que a sujeira foi causada pela lareira. Devo deixar o quarto... Deve deixar o quarto muito aconchegante nas notícias. Creio que já encontrei tudo o que precisa para me ajudar a descobrir a verdade. Talvez seja a hora de analisar essas pistas. Tá. Caixa de objetos para leilão. Coleção de romances clássicos. Quadro desaparecido. Telefone. Retrato de um cavalheiro. Aliança de ouro. Eu tenho que conversar com a Cassandra. Bem de valor. Estamos seguro. Símbolo estranho. Símbolo de uma rosa com uma flecha que está gravada na porta trancada. Se não me engano... É uma referência ao ganho de William Shakespeare. Citação numa placa. Eu não deveria ser surpreso por minhas próprias habilidades de dedução. Uau! Nem eu, pô. Nem eu. Parece que alguém aí na casa é entusiasta dos trabalhos de William Shakespeare. Tá. Ok. No que isso importa? Vens de valor estão no seguro. Vens de valor de leilão. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Não no impulso. Ah, ok. Ok. Desculpa. Quadro desaparecido. Não, ninguém ia carregar a porcaria de um quadro. O objeto de leilão foi vendido. Que revelação! Uau! Madame está vendendo boa parte de seus bens herdados. Talvez seja mais por trás dessa decisão, além de uma simples vontade de redecorar a casa. Será que é porque ela não paga a conta de telefone? Será que ela está pobre? Vendendo bens de fa... Ah, não. Já não tem mais correntinhas ali. Vamos só perguntar. Minha filha, vocês estão pobres ou é impressão minha? Quanto mais você está aqui, o criminoso vai com a minha braçaleta. Mas, por todos os motivos, tire-se. Além do bracelete, notou a falta de algum outro objeto? Um braçaleta não é suficiente? Por favor, Mademoiselle, só estou perguntando se tem certeza. Meu dever é recuperar seu bracelete. Eu tenho chequeado em todos os lugares. Você pode perguntar, Adidabete, se você não me acredita. É só o meu bracelete que está perdendo. E era só o seu bracelete que tinha valor sentimental, né? Como eu disse, é meu dever de falar com todos os membros da casa. E eu não queria ter descobrido mais um pedaço perdendo depois. Você foi de grande ajuda na minha investigação, Mademoiselle. Eu vou fazer tudo que eu posso para encontrar o culprito e retornar seu bracelete. Muito bem, aviso, você está perdendo o seu tempo e o meu. A madame me permitiria entrar na sala de estarei? Só se você está preparado para levar a Floretta. É uma ofensa de encarcerar alguém sem provavelmente de princípios de desculpas. Eu devo perguntar a Mademoiselle Floretta para colar a sua versão de eventos. Se você quiser me informar, não é? Se você não faça sua responsabilidade e liga-a, então eu devo. Ela vai ficar lá, e eu, a guarda-la, até que ela tenha levado da sala em cair. E qual é o seu ponto? Caralho! Posso me perguntar sobre o assunto? Você não pode. Honestamente, o seu pedaço está chegando à minha última nerva. Caralho! Obrigada, madame. Você foi muito ajudada. Tá, é óbvio que eu sei quem é. É o pai da menina e o marido da mulher. Foto de um cavaleiro, sem proteção de vidro. Caixa, abrir. Havia oportunidade de pegar mais joias, né? Porque a pessoa não pegou. Cruz de caída, atiçador abandonado. Óbvio! Isso não me levará mais perto do meu objetivo. Ok. Não é isso, óbvio. Ok. Janela aberta. Atiçador abandonado. Deram uma porrada na janela com o... Outro sucesso. Sim. Eu nunca me lembro. Sim. Alguém tentou abrir a janela à força e pelo estado latiçador com certa brutalidade. Quem faria algo assim por quê? É, arrombar a janela por dentro. Pra falar que foi por dentro. Não, pra falar que foi invadido, né? Mas dá pra notar que foi por dentro. Maca de poeira retangular. Nada mais foi levada. Pano de limpeza. O lixo encaída. Eu tenho que tomar uma abordagem diferente se eu for encovar a verdade. Ok, por favor. Sem a proteção de vidro. Tá, vidro quebrado. É óbvio que foi no retrato. Magnifique. Parece que a fotografia caiu no chão e a Angelina a colocou de volta. Ok. Ok, zero âmparas agora. Subir. Devo presumir que o quadro quebrou por acidente. Como eu deveria saber? Eu voltarei para a sala e o pai estava em cima do chão. Deve ter sido o burguero. Então é o seu pai que é o assunto. Ele não é lindo? Eu lembro de assistir ele para ele. Ele continuou olhando e me sorrindo. É exatamente, era um quadro. Tá, entendi. Então é uma foto do quadro. Então realmente foi um quadro. Se a minha irmã não se importa de saciar minha curiosidade, poderia me falar sobre o seu pai? Mãe nunca queria falar sobre ele. Ela diz que é muito difícil, mas ela agita mais como ela nem importa que ele foi. Estou certeza de que isso não é o caso. Deve ter sido muito difícil para ela. Para vocês dois. Eu o esqueço todos os dias. Ele sempre sabia como colocar um sorriso no meu rosto. Eu lembro o quão divertido que fomos... Cara, por que você está me contando essa história? Não estou interessada. Se você está me contando, você sempre me ajudou quando era seu turno de esconder. Não! Eu estivesse no gazebo, cobrei os meus olhos, Correto, gazebo. Quando eu estive, ele não estava para nada para ser visto. Mãe não esperava. A minha irmã colocaria seu livro e mudaria um olhar para os escondimentos. Depois eu o encontrei, ele gostava e cheia, como sejam se tivesse uma ganha de dezembro. Quando eu estava escondendo, ele se não preocupava onde eu estava. Ele nunca me encontrei. Eu sempre pensava que eu era uma especialista, mas quando eu penso em volta agora, eu sabia que ele me deixava ganhar. Ele sempre disse que meu sorriso era um prazer para ele. Ele sempre sabia o que dizer. Eu estou certeza que ele queria que você se sorrisse hoje, mesmo sob essas circunstâncias. Ao ouvir o relato de Angelina, começa a entender porque ela sente tanta falta dele. É uma tragédia, a perda do pai amado e do marido. Você tem sido de grande ajuda na minha investigação, mademoiselle. Eu vou fazer tudo que eu posso para encontrar o culprito e retornar seu brasil. Ok. Ok. Então, vamos falar com a Dranda, Dranda, Dranda. A Cassandra me lembra a matriarca do lado de baixo. Ah não, não tem nada de novo. Quando aparece algo de novo para perguntar, aparece um ponto de... Mas eu preciso com... Ah, com a Elisabeth. Ok. Elisabeth. Mademoiselle Elisabeth, eu espero que você se sente mais distraído agora. Eu posso garantir que eu vou encontrar a parte da culprito e o brasil. Obrigado, oficial. Sim. Tudo que eu quero é que a Florette seja ouvida. Claro. Deixem-se que ela vai ter o tratamento que ela deseja. Eu me lembro se você puder me ajudar com algumas perguntas sobre a casa. Escuto alguém soluçando do outro lado da porta trancada. Ah, um acidente. Ah, um acidente. Então, nessa época, os policiais belgues, se tinha uma arma ou sei lá, uma tonfa, é só meter na fechadura, quebrar essa porra e tirar a menina de lá. Né? Bom, há uma chave sobre essa lente. Em algum lugar. Você tem algum pensamento sobre onde eu posso encontrar ela? Desculpe. A madame não confia o staff com tanto conhecimento, mesmo eu. Mesmo eu, eu ouvi ela uma vez dizer que ela estava escondida em algum lugar, perto do seu coração. O que é que isso significa. Sinto uma tristeza profunda em imaginar a jovem trancada na sala de estar, mas ele vai admitir que sente falta da emoção de resolver um bom mistério. Talvez o campo não seja tão monótono quanto parece. Notou falta de algum outro objeto a retornar? Caixinha de recordações. Talvez fosse isso que normalmente ficava na escrivaninha do quarto de Mãe de Moseu. Ok, eu sei que eu estou jogando isso pela segunda vez, mas nesse ponto eu já tinha adivinhado. Ah, tá. Se ela não deu pela falta da caixinha de mementos, que também tem um valor sentimental importante, então foi ela que escondeu o bracelete. Botou o bracelete lá, escondeu em algum lugar e agora está fazendo doce, dizendo que foi roubado. Porque já que o negócio está no seguro, provavelmente a, sei lá, a véia estava planejando, assim, nesse ponto eu estava pensando, então a véia está planejando fazer isso de roubo para ganhar dinheiro seguro, alguma coisa assim, porque aquele bracelete era de valor muito sentimental. Mas é óbvio então que a menina não ia querer fazer nada que fosse perigoso com aquele bracelete. Daí eu, nessa hora aqui, já tinha matado a charada. Agora só resta saber se as duas estão em colúio ou se as duas estão pensando em coisas diferentes. Essa era a minha única dúvida. Closed to the heart. Já que estamos falando em... Julio e eu e Romiseta? Deixa eu ver... Ah não, eu tenho que fazer a ligação aqui. Primeiro. Eu já sei agitar a chave. Eu preciso fazer a ligação aqui. Existe uma chave extra. Cassandra guarda a chave mestra. Interesse em Shakespeare. Vem, meu pequeno Graysales. Nós temos que pensar logicamente. Ok. Citação numa placa. Order and method. Essa é a forma de resolver o problema. Ok. Ok, calma. Simples e estranho. Calma. Sombra confirma um roubo. Cassandra acusou Florete. Cassandra não acredita invasão. Coleção de romances clássicos. Citação numa placa. Deveria haver uma... Sim, uma lógica aqui, né? Mas... Tá. Quando o jogo acha que você tá sendo muito burro, ele faz isso, ó. Começa a brilhar os dois pontinhos que você precisa. Mas olha só. Não faria muito mais sentido. Interesse em Shakespeare. Cassandra guarda uma chave mestra. Do que esse aqui, ó. Confirmou que existe uma chave extra. Interesse em Shakespeare. Assim, às vezes as duas bolinhas estão apontando pra uma coisa que você tá procurando. Mas você não sabe exatamente qual das duas é a correta. Essa é a parte que me fez perder a paciência várias vezes. No decorrer do gameplay. Pelo menos o jogo tem uma hora que ele fala... Não, tá aqui as bolinhas, você tem que ligar. Uma chave pode ser escondida em qualquer lugar. Mesmo dentro de um livro. Escondida dentro de um livro de Shakespeare, sim. Tá, então vamos descer. Vamos falar com Elizabeth. A casa guarda uma grande quantidade de livros. São todos ávidos leitores? É, a história de amor mais tragicômica. É. Tem uma cópia lá em cima no salão principal. É, eu gosto muito dessa história. A paixão, o romance, o amor entre dois adolescentes. Uma de 13, outra de 15, 16. O suicídio. Ah, maravilhoso, não é? Obrigada, mademoiselle. A sua assistência foi inválida. Você sabe que quando o Shakespeare escreveu esse romance... Eu não sei, eu tenho percebido que eu já falei isso em alguns dos meus outros vídeos. Em alguma aventura por aí. Mas o Shakespeare, quando ele escreveu esse romance, se a ideia dele não era mostrar o romance do Romeo e da Julieta como algo... Olha, que coisa maravilhosa. Lutem pelo seu amor. Não. Ele foi pra mostrar, tipo... Ó, tá vendo o que esses dois adolescentes burros fizeram? O que as ações dele levaram? Eles? Então, levaram a uma tragédia que não precisava ter acontecido. Né? Uma coisa que, tipo... De novo. O romance deles basicamente dura três ou quatro dias. Né? Isso, na verdade, foi mais um alerta pra tipo... Ó, jovens, não se deixem levar pra essa loucura. É tudo muito bonito, tudo legal. Mas olha só o que termina. Né? Aqui. Livro. Uma das maiores histórias de amor já escrita. Fico feliz em ver que as palavras de Shakespeare são apreciadas aqui. Aqui está a chave. Maravilha. Agora vamos abrir essa porta. Eu vou entrar e você não pode me impedir. Sou a... Idiota. Meu trabalho. Finalmente posso falar com o acusado. de ouvir a versão dela dos fatos. Ainda tenho várias perguntas. Talvez ela tenha as respostas. Ok. Bom, aqui está a Florette. Mas nós vamos continuar com esse prólogo no próximo vídeo. Até mais.